Fala galerinha do canal, tamo de volta, pra avisar a todos vocês que hoje é ano novo lá na China, então eu tenho um canal lá, tem esse canal aqui e vou gravar comendo algumas comidas chinesas que são tradicionais no ano novo. Exatamente, o ano do boi. O ano do boi, comida aqui, dumpling, dumpling, sei lá como é que é. Tá preparado, cara? Sempre preparado, filho. Nunca comeu. Não, nunca comi, primeira vez que eu vou comer e hoje com um cozinheiro bem conhecido aí no nosso dia a dia, José das Neves. Que isso? Não, por favor, aqui o primeiro prato, senhor. Ah, muito obrigado, vou até pegar a palitinha. Quer molho? Molho especial? Ah, vamos provar com molho então, né, vou até botar um alho aqui. Molhinho especial pro senhor. Mas o molho, eu também tenho que descobrir o molho todo? A gente tem aqui cinco sabores, cinco pratos, você não sabe o que que é. Eu não sei o que que é, mas não precisa de palito não, né, tio? Não, mas tem que comer de palito, a tradição chinesa, exatamente. Tá pra qual lado certo, então? É, isso aí não é o certo. Esse aqui é o errado. É, exatamente. É assim? Não, tô atrás. Pô, então esse aqui é o certo. Isso aí, isso aí. Já se aventurou com palitinho? Não, não como japonês, eu sou chinês então. Pode já? Pode. Não sei o que que é não. Mas tá bom. Gostou? Gostei, gostei. Pastel. Pastel. Pastelzinho. Não, o molho não, o molho eu não vou arriscar não. O molho não tava com cara de legal, tava pensando em Guaraná. Me lembra alguma coisa, mas eu não tô sabendo identificar. Pra poder falar a coisa certa, pra você não falar merda. Você já foi a China? A China não, muito longe. Japão já? Fui próximo ali no Japão. Passar alguns dias. Essa comida aqui é saudável, tia? É, depende do que é o recheio. Se for, tem recheio de verdura, tem recheio de carne. Não, isso aqui não é carne, eu acho. Não, não sei o que é não. Mas é bom. É carne ou é verdura? Será? É, não sei. Não, não é verdura não, pô. Verdura não é. Esse primeiro que você comeu, o famoso dâmpio de porco. É, por isso tá bom. Tem gosto. Mas aprovou. Tá aprovado. Maneirinho. Maneirinho. Começamos pelo melhor? Talvez. Talvez. Pra mim, esse aí é o melhor. Ah, tu já foi na China então? Não, mas já comi os dâmpio. Ah, tá. Você é um cara verdadeiro, meu Deus. O doutor deu dano. O doutor deu versátil. Inclusive, pro que você está bebendo água, a história do dumpling é que chegou o cozinheiro lá pro imperador chinês. Ele falou assim, vou te mostrar todos os sabores que a nossa terra tem. Aí ele pegou um pouquinho da comida. Lá do sul da China, um pouquinho da comida do norte. Botou um em cada dentro de uma trouxinha. Aí o imperador foi comendo. Pô, isso aqui é de tal lugar. Isso aqui. Então, em nome de todas as pastelarias do Brasil, vamos para o nosso segundo praça. Com o mestre das neves. Barulho, pô. O microfonezinho aqui do... Tá caro, ele tá bom também. O senhor, por favor. Obrigado. Esse aqui no tá caro, ele tá... Tá muito verde isso aqui. Verdura isso aqui. Esse aqui é não. Não bateu legal. Não, não, não. Dá pra comer. Eu falo que é bom. Bom é o outro. Esse aqui dá... Dá pra comer. Mas tem que comer todos os dois mesmo. Chegar na... Chegar na janta, eu não vou comer hoje. Pode comer umzinho só. Umzinho só, deixa até... Esse aqui dá pra... Dá pra comer também. Dá pra comer. Não, não. Mas, assim... É legal, é legal, é legal. Por exemplo, você entrou num restaurante. Tu pede um letradinho dessa? Não, o outro. O outro assim, o primeiro sim. Esse aí também não... Não quer chutar? O primeiro, se for saudável, pode até comprar pra gente fazer aqui amanhã. Lanchinho da tarde. Esse aí quer chutar? Algum sabor? Algum... Verdura. Verdura. Verdura é carne? Verdura? Verdura, não tem. Não, também é carne. Tem um negócio aqui... Meio picante dentro. Ah, então deve ter sido... Foi um curry. Ah, do... Bacete. Vou botar no Lebron James, então. Esse aí é o dame de frango ao curry. Esse aqui tem que tocar aqui, né? Tem que comer com machinho. Tem que comer com machinho. Tem que comer com machinho. É, é melhor uma alga, não é? É uma alga. Acho que é a alga. Não, esse aqui é um pedaço de sacola com isso aí. Pode já? Pode. Esse aqui eu tenho camarão. Camarão, camarão. E dois aí, então. Bebe, bebe, bebe. É um gusinho malalho, maluco. Hum? O quê? Já provou, talvez você ouviu. Camarão não pode comer, não? Não, mas você tá comendo um monte. Vai de um prazo. Não, não. Vou jantar mais tarde, só. Tomou uma trava aí do Thiago? Porra. O pessoal é o quê? Esse pessoal é o que dá dinheiro. Depois vai pra academia, rapidinho, porra. Aprovou de camarão? Tá aprovado. Mais do que o de porco. Eu pedi o de porco. Não, aí não, porra. Aí tu foi ousado demais. Eu pediria cinco de porco e três desse aqui, porra. Apopou. Ah, sim, porra. De porco, porra, não é campeão. É noite. É noite mesmo. Porra, porque... Galera, eu tenho que comer menos, porque daqui a pouco eu tenho que jantar, hein. Olha. Penúltimo prato. Isso aí, bebe um pouquinho de água, respira. Penúltimo. Penúltimo prato. Penúltimo prato. Degustando. Degustando. Da noite de ano novo, dublin. Dumplin. 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 Agora sai a verdura. Mira, mira. Do de hoje, do de hoje. Mira, mira, mira. Cheio de coisa dentro, porra. É, agora verdurou. Não tem como. Mas a massa é boa. A massa ajuda, porra. Mas o chinês sabe fazer uma boa massa. Claro, porra. Geralmente essa macia ou é feita com batata ou é feita com farinha. Ah. Pelo que eu li. Não tá feita, né? Não tá feita. Verdura. Maneiro? Nem tanto. Pra mim não. Pra você pode ser. Não sei. Mas você tem que comer, pelo menos, né, pô? Sim. Mas a massa ajuda muito. A massa ajuda muito. Eu que não vou muito pra cara da verdura. Cara, eu estava com medo que você não fosse gostar. Não sei gostar. Não, gostei. A massa. A massa ajuda. Último prato. Chegamos hoje, finalmente. O Thiago tá dando, graças a Deus. É, que tá acabando. Hummm. Esse aqui acho que é frango também, né? Então, esse sabor aí, cara. Da China, né? O sabor da China. Tem um sabor, né? Eu não vou usar, é de um estranho. Tem um nome aí, negócio de Osaka. Osaka. Aí eu não sei o que vem dentro. Veio o nome de uma cidade. Pois é, veio esse Osaka aí. Não sei o que que é. Chegou, chegou, chegou lindo. Mas bom também? Bom, bom, bom também. Pô, tu não provou molhinho, né, cara? Não quis se arriscar. Tá bom, pessoal. Se vocês quiserem, o molhinho tá bom. Molhinho é bom, galera. Molhinho é bom. É que eu não como nada com molho, pô. A única coisa que eu como com molho caldo é... Feijão. Tá provado, então, ou não é chinês? Tá provado, aprovado. É o molhinho chinês. Pode encher a cara de dumping lá, dessa noite? Bastante, bastante. Muita saúde e alegria. Que seja um grande ano para todos os chineses. Que aqui já estamos... Um pouco de água pra respirar. Que aqui... Que aqui já estamos em fevereiro. E lá tá na virada do ano. E aí, pra gente também falar que o canal, ele é informação e é porra de história e conhecimento. É. O ano do boi, olha o que significa ele também pra você aprender. O canal é versatilidade. Simbolizam fatores de superação, trabalho e esforço no empenho das realizações do cotidiano. Onde a dedicação é uma virtude que desempenhará um papel fundamental pra que os frutos sejam colhidos. Isso é o ano do boi. Que seja um grande... Um brinde aqui pra nós. Um brinde ao boi. Agradecer a vocês que assistiram. Espero que tenham gostado bastante. E o pessoal da China aí que me acompanha, brasileiro na China aí. Que vocês tenham uma grande noite. Todos os chineses também tenham uma grande noite. E vocês aí viram o ano duas vezes, né? Então espero que curtam bastante. Muita saúde, paz e alegria pra todos nós. E avisa todo mundo que no canal do Vinícius Júnior tem muita... Como eu posso dizer? Eu não sei mais. Versatilidade. Falamos um pouquinho de cada coisa. Espero que vocês tenham gostado bastante. É nóis. E se inscrevam no canal, ativam o sininho e compartilham pra geral. É nóis. E como dumpling. E como dumpling. 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 Como cozinheiro aí. Eu sou um excelente cozinheiro. Trabalho aqui pro Vinícius Júnior. Mas sempre com portas abertas. Vou deixar meu cartãozinho aqui abaixo. Beleza? Deixar o vírgula. Obrigado, Vinícius Júnior. Por você. Excelente trabalho. Garoto ousado. Primeira vez que ele fez a comida foi chinesa, pô.